E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus blocos na cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de fazer um rolezão com a CB1000. Mano, essa CB1000 aqui, vocês tá ligado que daqui uns tempos ela vai ser trocada por outro veículo aqui no canal. E mano, eu preciso aproveitar essa moto ao máximo, tá ligado? Eu preciso aproveitar cada minuto com ela, porque velho, uma CB1000 não é uma joia assim de se deixar parada. A CB1000 é uma moto muito louca, a minha vocês tá ligado que ela tá aqui ó, de escapão esportivo, tem esse escapão aqui nervoso. O motor dela tá remapeado, tá dando 145 cavalos de potência. Ela também tem aqui um kick shifter que foi instalado pelo Paulinho Superbarks, especialista das motos de corrida. Olha aqui mano, o jeito que é esse kick shifter, tá ligado? É aqui ó, e com isso a gente consegue trocar de marcha sem precisar apertar a embreagem. E galera, nesse vídeo de hoje eu vou sair aqui pra dar uma causadinha, pra dar aquele rolê, afinal é final de semana, é um dia gostoso assim pra andar de moto. E eu vou levar vocês junto comigo nesse vídeo aqui. Lembrando que tá saindo um motovlog todos os dias às 4 horas da tarde, tá saindo um vídeo meio dia, um 4 horas e o outro 8 horas da noite. Então ó, deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo, porque tão saindo 3 vídeos por dia no canal, beleza? Bom, vamos ligar aqui esse negócio aqui, porque eu tô ansioso pra sair com ela. Tô ansioso pra dar essa causada né mano, tipo, você é louco, você bebeu meu zona. É coisa de louco. E aí ó, vamos esquentar esse leão aqui moleque. Partiu acelerar de se bebeu zona. Vem comigo, bora causar moleque. Aí, 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 aí. Moleque, saí aqui com a moto, velho, essa bota ela não causa. Ela derruba tudo, é sério mano. Você bebeu zona, passeada. Tem o que falar, olha esse escape, velho, jeito que estrala tio. O jeito que estrala esse negócio. Vou até desligar o controle de tração, que é pra bichinha berrar mais, tá ligado? Ela berrar mais, porque o controle de tração é desligado. Olha o que. Você é louco, cachoeira. Mano do céu. Eu acho que o negócio é o seguinte, hein. Será que a metinha é dar um cordeiro nesse mercado? Já que não é veio pra causar? Já que não é veio pra causar, vamos dar um cordeiro nesse mercado aí? Mano, eu tenho que vir almoçar com esses tiozinhos, velho. Eu comentei no vídeo aí, eu vou tentar fazer isso no próximo dia. Né? Tentar passar ali, pegar esse pessoalzinho aqui, que anda pedindo uma grande cenário que essas fraquinhas, mano. Eu acho eles bem humildes assim, sabe? Pra gente bater um rangão. Fazer uma churrascaria, sabe? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu sei que, mano, eu tô afim de dar aquela causada no mercado, hein, rapaziada. Acho que vai ter que rolar um cortezinho no mercado. Vocês não acham, não? Bora? Bora! Seja o que Deus quiser, mano. De CB1000 ainda? Ai, 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 mano. Vai fazer um barulho, hein. Vai fazer um barulho, hein. Vai fazer um barulhinho no mercado, hein. Tomara que ela não seja expulso, né? Não tem a moto confiscada. Sei que, mano, o mercadão ali dá um eco, tio. Dá um eco. E aí que é da hora pra causar mesmo, tá ligado? Aí que é da hora pra dar aquela causada no mercado. Dá um eco no estacionamento nervoso. Vamos ver de qual que vai ser. CB1000, acho que eu nunca fiz isso, hein, mano. CB1000, querendo ou não, ela tem um ronco mais agressivo que o da XJ, mano. Então, pode ser que trema tudo, sei lá. Toque alarme. Não sei como que vai ser isso. Sei que... Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Nossa senhora aí. Só de... Só de dar aquela... Aquela bombada no acelerador, o negócio já... Já faz um barulhão, tio. Você tá maluco, filho. Você tá maluco. Só de dar aquela bombadinha no acelerador, o negócio já meio que treme tudo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como que é. Nossa senhora, mano. Tá peiga, mano. Você é louco, filho. Tá pipoco. Tremeu tudo, doido. Tremeu tudo. Ai, meu Deus. Você vai brigar com nós. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele foi tranquilo, hein, mano. Você é louco, mano. Que barulheira, velho. Trem berra, hein, filho. Moleque do céu, que corte de giro foi esse. Você tá maluco, tio. Você tá doido, mano. Olha. Tá pega, mano. Tá pega. Um ali já mandou logo, ó. Um dedão do meio, tá ligado? O molecada ali pedindo um corte. Tá pega, seu blusona. Tá estralando no ronco, hein, rapaziada. Tá maluco, filho. Tá maluco. O negócio tá berrando demais, moço. Moleque do céu. Você tá doido, filho. Nossa senhora, mano. Chega a dar um calorão, rapaziada. Chega a dar aquele calorão, assim, no corpo, mano. Tipo, não sei se é adrenalina do ronco da moto, sabe. Sei que isso aqui, sei lá, não é normal isso aqui pra mim, não. Mas isso aqui, tipo, mexe com o coração do homem, hein. Olha. Só uma esticadinha. Só uma esticadinha. O jeito que ela já vem, mano. Ai, ai. Você tá doido, filho. Aí, não, é causa, hein. Quero ver no causa, rapaziada. Aí, causa demais, mano. Causa demais mesmo, filho. Aí, causa, moleque. Aí, causa demais. Tá doido. Nossa senhora. Acelerou, ela sobe. Acelerou, ela vem com tudo, mano. A bicha é braba. A bicha é braba. Aí. Tá pega, mano. Tá doido. Tá doido, filho. O negócio... É um escândalo. Isso aqui é um escândalo de moto. Isso aqui não... Não tem nem o que falar. Tá maluco, mano. Olha. A gente que acelera, ela vem com tudo, mano. A gente que acelera, ela vem com tudo. Tem que... Tem que tomar cuidado com ela, mano. Essa moto aqui, ela... Tipo, é bonita. É top. Mas ela é uma moto que demonstra ser um pouco traiçoeira. Tipo, o traiçoeira que eu digo, por exemplo... Você achar que ela não vai virar pra trás, ela pode virar. Você achar que você vai conseguir frear ela, você pode não conseguir também. É uma moto que você tem que estar alerta, mano. Se você não tiver alerta na CV 1000 Zona aqui... Sinto muito, viu, rapaziada? Mas é periculosa ela. Ainda mais do jeitão que tá aqui. É uma piada. Escapão. Ó. Ó o estralo que dá. Ai, ai. Nossa Senhora. Você é louco, filho. Meu Deus. Aí. Rapaziada do céu. Tá peiga. Eita peiga. Você tá louco. Você tá doido, meu filho. Tá doido, hein, mano. Tá doido o negócio e causa demais, rapaziada. Mano, não vejo a hora de voltar os rolês noturno... Pra nós dar aquela causadinha no rolê noturno de CV 1000 Zona. Como será que vai ser quando tudo voltar ao normal, hein? Eu não vejo a hora. O que vai acontecer, tá ligado? Pra nós poder dar nossos rolês noturno. Passar na porta da balada. Fazer aquele rolê insano. Que vocês gostam de assistir aqui no canal, né? Sei que, mano, corte de gira ali no mercado. Deu bafafá porque o cara lá mostrou o dedo pra mim. Não sei se pegou na câmera, tá ligado? E na hora que eu tava saindo, tinha uma outra pessoa olhando de cara feia pra mim, tá ligado? Nem o segurança falou alguma coisa, os caras... Não pode ouvir uma moto, tá ligado? É, mano. Você é louco, mano. Muita gente também não curte moto grande, não, viu? Muita gente passa mal. Não sei, deve ser inveja, né, mano? Deve ser inveja, tá ligado? Lógico que é inveja. Quem que não vai gostar de um negócio desse, mano? Moto é uma sensação de liberdade maravilhosa. Olha isso. Olha que delícia. O vento na cara, tá ligado? O roubo do motor, não tem coisa melhor. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa. Eu quero que vocês deixem o like aí. Comentem o que vocês estão achando dessa nova saga aqui no canal de três vídeos por dia. Se você tá acompanhando, deixa aí nos comentários. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E até a próxima.